Vamos lá minha gente, o pega sensacional, Motoka 071 na frente, Fabinho da Hornet em segundo, terceiro lugar Coruja, quarto lugar Joaninha Motovlog É isso aí galera, hoje é dia de Trek Day em Curitiba Aêêêêê, onde vocês estão pessoal? No autódromo né? Dois convidados especiais hoje, Felipe e Lara vieram com o papai, que assistiu o Trek Day né galera? Onde a gente tá Felipe? O autógamo Autógamo, e você Larinha, onde a gente tá? Vamos lá ver as motos lá, quem quer ver a moto acelerando fala, Êêêê, quem quer ver? Eu Ih, a Larinha não tá animada, Êê? Vamos lá numa moto muito veloz, que tem fogo Uma moto que tem fogo? Sim, que tem fogo de escapamento Olha que linda essa ninja Essa é Rayabusa Olha essa ninja Não meu filho, não tem Rayabusa aqui hoje O que eu não tenho Rayabusa? A gente não viu nenhuma ainda A gente tá onde meu filho, no autódromo? No autódromo Você quer que saia fogo de escapamento, Larinha? Vai trocar o... Vai por gasolina Eu já não tô fazendo cobrinha Hum, quis fazer cobrinha essa daí Eu tô gostando de ganhar de moto Olha, olha Olha meu filho, quanta moto Hum! Vai, olha o meu pai OUU! Oh! Você vai ver que tinha uma banana feath, ó Onde eu caí aqui? Eu vi Eu acho que ele se machucou lá Ele vai levantar a moto, ó porque se cair não bate a cabeça no chão não vai fazer com nenhum avalu eles vão salvar o motoqueiro? vão, vão salvar oi minha filha vai passar aquele lado vai passar um monte agora é isso aí pessoal track day em Curitiba tentei entrar lá nos boxes pra mostrar as motos pra vocês mas não deu certo tinha que ter a pulseirinha pra entrar mas é isso aí, ficamos aqui do lado de fora vendo as motos, tá legal pra caramba dia bonito vamos lá minha gente, o pega sensacional motoca 071 na frente Fabinho da Hornet em segundo terceiro lugar Coruja quarto lugar Joaninha Motovlog rapaz, lá atrás vem Carlos Gonzalez tiozão uma pena não ter entrado ali nos boxes pra ver de pertinho as motos mas tá bom trouxe a criançada aí pra ver as motos eles gostam de ver moto né Larinha? gosta de ver moto minha filha? sim, eu gosto é isso aí ó, tá vendo? e aonde que tem que correr? na rua ou no autódromo? na rua não, na rua não pode minha filha no autódromo, né Felipe? na rua se correr o que acontece? tromb morre, né? e explode isso aí, fala assim ele tem que andar na pista não é na rua não, seus doidos é na pista é na pista, pessoal seus malucos é, as motocas lá tchau, moto eu quero sair dá uma volta no autódromo mas deve ser muito louco ó, vocês querem saber como que é o carro de um pai de família? duas cadeirinhas bebê conforto brinquedinho lugar pra babá sapato lenço umedecido fralda olha aqui ó lenço umedecido bolacha arquinho olha o arquinho que tava perdido cadeirinha ixi sobretudo e entrou esse é bom rica ablé e aí e aí e aí e aí e aí E aí